Prontinho, iniciando aqui a gravação, acho que tá dando pra ver, tudo ok. Então, nós vamos continuar o conteúdo que nós iniciamos na aula anterior, que foi sobre seres vivos e a evolução. Eu vou estar olhando aqui pra baixo porque é o livro que tá aqui no meu colo, viu? Então, como se formaram os seres vivos, como foi toda essa evolução que a gente até fez alguns comentários anteriores. Então, o nosso planeta, ele tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Os seres vivos, né, eles apareceram provavelmente em cerca de 3,5 bilhões de anos. Só que eram seres vivos que, é, unicelulares. É o meu que tá pitando, será, ou é o de vocês? É o mesmo. Ah, porque eu tirei o som, aí eu achei que era o meu que tava pitando. Então, 3,5 bilhões de anos, provavelmente que apareceram os primeiros seres vivos. Só que esses seres, eles eram procariontes, eles eram seres, é, constituídos de uma única célula, e não possuíam o seu corpo, né, a sua estrutura, não possuía membrana nuclear. Então, é, esses foram os primeiros seres a surgir, que no caso seriam bactérias. Então, toda essa evolução, aí foram surgindo outros seres, né, que são seres eucariontes, que no caso aí já foram os protozoários, que eles são constituídos de membrana nuclear, são, podem ser unicelulares, mas também, em sua maioria, são pluricelulares. Tá dando pra ouvir minha voz direitinho? Tô falando baixo, alto? O que vocês acham? Tá normal? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ok. Porque vai que eu grito, aí tem alguém passando na rua, aí acha que eu tô ficando doida aqui, falando com o que aí, aquela mulher, que eu tô de frente pra rua, toda hora tem alguém passa e fica olhando. Então, tudo isso, né, do surgimento, da evolução, foi a partir desses seres, os seres procariontes e os eucariontes, que tem até a explicação mais na frente, mas a diferença entre eles são essa. Procarionte unicelular não possui membrana celular e já os eucariontes podem ser unicelulares, mas em sua maioria são pluricelulares, né, várias células, e em sua estrutura possui a membrana celular. Então, o que é evolução? Se a gente tá falando mais sobre os seres vivos, o que é, então, a evolução? Então, a evolução consiste em um processo de transformação e adaptações que o próprio ser vivo sofre a fim de melhor se adequar ao meio ambiente. Então, isso é constituído de evolução, é você se modificar, se adaptar, se adequar ao meio em que você está vivendo, né, você está evoluindo. Quando a gente fala, né, muitas vezes, ah, eu vou evoluir, isso é aprendizado, eu vou crescer. Então, você está se moldando, se adaptando para o ambiente em que você está vivendo. Cientificamente, voltando aos seres, aos animais, eles se adequam, né, ao meio ambiente em relação à aquisição de alimentação, de água. Então, eles vão se adequando e se aperfeiçoando para adquirir esses meios de sobrevivência, um habitat ou o que for. Podemos observar tais transformações nas evidências dos vestígios fósseis. Então, os fósseis, que são os restos, né, dos seres que viveram há vários e vários anos. Então, eles conseguem descobrir a evolução desses seres a partir desses fósseis. Porque eles encontram um fóssil de uma espécie, vão analisar o DNA, vão ver qual a probabilidade de se parecer com que tipo de animal ou de ser o que for. Qual é a probabilidade de se não existe nenhum DNA parecido com aquele, é uma nova espécie. Se tiver, aí eles vão analisar a evolução daquele ser vivo até os dias atuais. Aí, a nossa próxima página aí, a página 70, fala um pouquinho como é que eles analisam quantos anos, né? Sempre fala, descobriu um fóssil de tal espécie. Ele tem tantos anos. Como é que eles sabem a idade desses fósseis? Vocês já se perguntaram? Porque às vezes encontra, ah, encontra uma múmia. Encontra um dinossauro, né? A ossada ali do dinossauro. Vocês já se perguntaram como é que eles descobrem quantos anos tem essas espécies? Não é engraçado, mas aí como é que sabe? Estava enterrado ali, como é que vai saber a idade daquele ser que estava ali dentro? Então, existe, na nossa sobrevivência, né? E de todos os seres, a gente acaba se alimentando de seres, que no caso de plantas ou outras substâncias, que elas produzem o carbono-14, que no caso, em maioria, são seres autótrofos, que são seres que produzem o seu próprio alimento, né? Através da fotossíntese. Só que aí, além disso, né? Dessa alimentação que eles fazem, nós é produzindo, alimentamos deles, e em nosso organismo acaba adquirindo esse carbono-14. Só que aí, quanto tempo de existência maior a quantidade de carbono-14 no organismo? Só que aí, quando esse ser, ele morre, na sua decomposição, ali no processo de decomposição, o carbono-14 do organismo vai se transformando em carbono-12. Aí, a quantidade de porcentagem da transformação a cada ano, vamos supor, produz, transforma, né? O carbono-14 em determinado carbono-12. Vamos supor, a cada ano, produz um de carbono-12. Então, o carbono-14 é o que você tem no organismo, mas quando você morre, ele transforma em carbono-12. Aí, uma suposição. A cada ano de tempo que você morreu, é um carbono que transforma no 12. Aí, eles vão calculando, eles fazem esse cálculo da transformação do carbono-14 para o carbono-12. Aí, fazem o cálculo lá, que eu não sei a porcentagem que é de transformação, e fazem a multiplicação pela quantidade de anos. E aí, que eles descobrem quantos anos o fóssil tem. Interessante, né? Compreenderam aí, até aí, alguma dúvida? Estão deixando o celular de lado? Legal, né? Interessante esse negócio? Descobre qualquer coisa, a idade de múmias, né? Que tem de tudo através disso. Da composição do carbono, a transformação, né? No caso do carbono-14, que a gente tem no organismo, pelo carbono-12. Continuando aí, na página 70, nós temos o que é a adaptação. Que é um ser, ele conseguir se adequar ao meio ambiente. E, de qualquer forma, isso acaba sendo um pouquinho de seleção. Porque, é, não tem como, aí até fez um comparativo aí, né? De um dromedário e de um leão marinho ir morar num deserto. É óbvio que quem sobreviveria seria o dromedário. É uma questão de seleção ao ambiente mesmo. Não teria como um leão marinho sobreviver num deserto, né? Leão marinho, ele precisa de água. Então, as adaptações, elas são as adequações dos seres vivos ao ambiente. Não tem jeito, é com relação ao ambiente. Voltando lá, na página 71, continuando, mas voltando, relembrando sobre procariontes e eucariontes. Aí tem a explicaçãozinha, né? Procariontes são unicelulares. Eles não têm uma membrana que protege o núcleo da célula, que é chamada carioteca, ou membrana nuclear, que é a membrana da célula. Já os seres eucariontes, eles são unicelulares, mas também são pluricelulares, em sua maioria. E eles têm a membrana nuclear. Eles já recebem este nome, porque o nome eucarionte significa dotado de carioteca, que é o nome da membrana nuclear que reveste o núcleo das células. Compreendido aí a diferença de eucarionte e procarionte? Eucarionte, uma célula sem membrana. Procarionte, várias células com a membrana. Ok? Acho que até aí deu pra compreender, né? Dúvidas, fiquem à vontade aí, e perguntando. Eu deixei até o chat aberto aqui do lado, caso tenham alguma dúvida, viu? Que não queira falar, queira escrever, eu tô acompanhando ele aqui do lado hoje. Hoje eu tô acompanhando, viu? Lá na página 72, nós já vamos conhecer um pouco, é, o mesmo assunto do sétimo ano. Vocês estão vendo ele, é porque o novo livro, né, de acordo com a BMCC, são as bases, são os conteúdos bases. Por um lado, é bom, porque esse mesmo conteúdo que vocês estão vendo, lá no ensino médio, vocês também veem esse conteúdo. Tá, travou aí, gente? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tudo normal? Eu tô hoje. Posso ser a oscilação da internet aqui de casa, viu? Vocês têm que me falar. Eu tô aqui me matando de explicar, vai que vocês não estão entendendo. Porque tá travando. Pode ir me falando, que eu dou uma pausa, espero normalizar a internet, viu? Que aí, a gente tranquilo. Então, é, como eu estava falando, é um conteúdo que vocês também irão ver no ensino médio, só que lá ele aperfeiçoa mais ainda, aperfeiçoa mais ainda no, no, dentro do conteúdo. Vai trabalhar mais detalhadamente sobre a evolução, ok? Agora, a gente vai conhecer um pouquinho dos cientistas, né? Que fizeram todas essas descobertas de evolução. Que tem o Lamarck, que ele foi o criador da lei do uso e desuso. Nesta lei, ele fez o comparativo, foi até a lei que eu havia falado pra vocês. Que os seres, eles acabam se... Aqui também o sinal de internet tá normal. Paula disse que travou também. Eu acho que tá travando é lá também, viu, Laura? A net da Xuxa? Então, a lei do uso, voltando, a lei do uso e do desuso, ela traz aquela explicação que eu havia feito pra vocês, da adaptação das girafas, né? Que elas se adaptaram pra crescer o pescoço e tal, pra adequar o meio ambiente. Ele trazia essa questão, que os seres vivos, eles conseguiam se modificar, se transformar. Aí ele deu o exemplo do... Quando a gente faz atividade física, que a gente consegue modificar o corpo, né? Fazer ficar mais forte, um exemplo. E ele também trouxe a lei da herança dos caracteres adquiridos. Que é como se, se eu conseguir ficar com o corpo desse jeito, os meus filhos vão ficar assim. Se eu... Igual dos animais, né? Se a girafa conseguiu se adaptar e esticou o pescoço, os filhos dela também vão nascer desse jeito. Então, ele trazia essa questão. Tanto é que ele deu um exemplo. Se uma pessoa cortasse o rabo de um rato, seu filhote nasceria sem rabo. Porque na questão dele, as adaptações, as transformações que eram feitas em qualquer tipo de ser, o próximo ser nasceria com aquela transformação. Verdade? É quase impossível, né? Porque existem pessoas que cortam o rabo dos animais, né? Do cachorro, de não sei o que, pra ficar mais bonito, não sei o que, que eu não acho nada lindo. E nunca vi dizer que o filhote nasce com... com o rabo cortado, né? Não tem. Então, ele dizia isso, que toda a transformação, ela era criada a partir disso. Mas hoje a gente sabe que isso é inviável, impossível. Você só consegue fazer uma transformação dessa se você mudar o material genético, o DNA. só que ainda no mundo não existe nenhuma lei que faça essa alteração, que autorize, né? Fazer essas alterações de DNA. Porque isso vai contra a ética, muitas coisas. Porque as pesquisas, elas estão avançadas. Mas não pode eu tô com voz de robô. agora que eu tô vendo. É a mulher do Google? Então, as pesquisas, elas estão avançadas, só que não podem ser utilizadas de forma alguma. Tanto é que não sei se vocês se lembram de um... teve um cientista que fez uma alteração no DNA de um filho que ele teve, né? Colocou pra gerar em uma determinada mulher pra criança nascer imune ao HIV. Vocês lembram dessa reportagem? Gerou um bocado de polêmica porque ele fez uma alteração no DNA e isso é contra... Não viram, não? Pois teve. Não me lembro se tem um ano ou se já tem dois anos. Mas foi uma polêmica imensa. E com isso descobriu que ele já tinha feito outras alterações. Porque em outros países é autorizado a barriga de aluguel, né? Vocês sabem. E aí as pessoas compram a gestação para que a mulher gere o filho da forma que ela queira. Tem até alguns jogadores famosos que fizeram isso, né? Então lá naqueles países como é autorizado a barriga de aluguel ele acabou criando uma criança em vitro que é num laboratório lá fez toda a transformação do DNA gerou a criança em segredo. quando a criança nasceu que ele fez os testes com a criança e descobriu que realmente toda a alteração que ele tinha feito deu certo e a criança nasceu imune ao HIV. E tinha outra criança que tinha feito outra ele tinha feito outra alteração também mas não me recordo qual foi a outra alteração que ele fez mas é assim são estudos muito perigosos podem trazer crianças com deformidades com tanta coisa então assim ainda é totalmente contra a lei não sei lá naquele galpão da NASA que ela tem escondida lá no deserto se ela faz mas provavelmente deve fazer porque é escondido mas é extremamente proibido qualquer alteração em relação a isso tá passando uma novela repetida na Globo que tinha passado alguns anos só que agora tá passando de novo teve uma médica que fez isso vocês assistem novela? como é o nome da novela? que a médica que a médica fez uma alteração lá no ela só fez modificar o óvulo ela queria que nascesse com com os caracteres do do irmão dela né? ela só fez isso só isso e já é um crime se imagine fazer uma alteração de DNA imensa imensa é um crime imenso então essa lei né? do uso e do desuso e da herança de caracteres adquiridos por o cavaleiro Lamarck ou Monet né? que é chamado ele está totalmente contra qualquer indício ou qualquer observação já vista não existe nenhuma característica que indique que isso seja verdade já Darwin que é o próximo cientista aí ele trouxe a observação dessas adaptações sobre a seleção natural onde nascia um animal um exemplo aí que é o exemplo que ele sempre traz que é o da girafa nasceu nasceu uma girafa com o pescoço curto e uma girafa com o pescoço longo naturalmente o ambiente iria selecionar qual é a que iria sobreviver porque as girafas as girafas de pescoço longo elas poderiam comer em ambientes mais altos e iam ter uma grande quantidade de alimento já de pescoço mais curto não ia ter essa quantidade de alimento porque ela ia estar compartilhando com outros seres que também tivessem aquela altura então naturalmente o ambiente ele acabou selecionando os seres adequados a cada ambiente durante essa evolução o ambiente foi selecionando hoje a gente sabe que essa teoria da seleção natural é verdadeira porque existem também diversos animais quando entra em relação aos fósseis a diferença de como eles eram para o que eles são hoje porque evolução e toda adaptação deles ao meio ambiente fez essa seleção natural tanto é que existem animais não envolvendo ainda a questão dos seres humanos mas existem alguns animais que já estão em extinção naturalmente alguns poucos né vamos aí lembrar vou voltar lá nos dinossauros foram extintos mas existem outros né também que já foram extintos mas naturalmente devido a seleção natural mas muitas coisas também são consequências dos seres humanos se é alteração no meio ambiente se é poluição ou o que for acaba também fazendo com que haja a extinção mas isso a gente vai ver ainda mais ali um pouquinho para frente então se existe a seleção natural os seres humanos criaram a seleção artificial que é utilizada principalmente na agricultura que é quando tem um alimento vamos supor um morango uma maçã aí o ser os compradores eles preferem a maçã maior aí eles vão olhando na plantação deles qual é a árvore que tem a maçã maior e vão tirando mudas daquela planta e aí fazendo a transformação fora que existem agora os transgênicos e vários outros alimentos que são com alteração de DNA também para que eles se adaptem sobrevivam ambientes quentes ambientes frios e não sei o que é tanta adaptação e tantas transformações que eles fazem nos alimentos que dá até medo dos alimentos que a gente come né que a gente consome não é mesmo salsicha é uma mistura de tanto trem gente faz até medo vocês já assistiram aquele antigamente o povo compartilhava né eram os vídeos produzindo salsicha mas salsicha é dos restos de carne né que vai para os frigoríficos igual a gelatina a gelatina é feita de que gente alguém sabe de que que é feita a gelatina é da cartilagem né do mocotão então uai é feito vocês adoram gelatina é da parte da cartilagem né do do é cartilagem de de boi mocotão aí a gente vai saltar a atividade nós vamos lá para o próximo conteúdo o da página 84 o da 84 entre as unidades de conservação que são os espaços que são preparados para garantia da herança de espécies de seres vivos de animais de plantas na terra no fantástico eu não sei se foi domingo passado ou se foi domingo retrasado falou sobre uma espécie de elefante que estava diminuindo vocês viram aí tinha um bocado de daqueles são os dentes né do do elefante não sei como é que chama aquele aquele espaço que era por conta daquele negócio que eles tiram do elefante que é raríssimo e muito 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 caro aí tinha pilhas é bem isso aí mesmo que é caríssimo aí nos outros países e aí eles acabam matando os elefantes só para tirar aquele negocinho de nada então vamos lá já abriram aí na página 84 da página 84 né como nós estávamos falando o nosso país o nosso país Brasil graças a Deus é um país mega diverso existe cada região assim existe uma característica uma diversidade assim incrível 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 assim imenso lindo demais só deveria ser mais cuidado né mas o nosso país é incrível incrível é com o objetivo né de proteger essas áreas eles foram criados as UC que são as unidades de conservação que são espaços né incluindo neste espaço são inclusos recursos ambientais com características naturais relevantes que tem a função de assegurar representatividade de amostras significativas e ecologicamente variáveis das diferentes populações ou seja qualquer espécie as unidades de conservação elas são conhecidas como proteção integral ou unidade de uso sustentável então a de proteção integral existem várias que são conhecidas com este nome que são as estações ecológicas e as reservas biológicas na estação ecológica elas são criadas com o objetivo de preservar a natureza local e permite a realização de pesquisas científicas então é criado em um determinado local uma estação ecológica e naquele espaço é utilizado principalmente para fazer pesquisas para poder estou soletrando para fazer pesquisas incríveis de descobertas e até de cuidados com o meio ambiente aí na página 85 tem alguns exemplos tem um exemplo de estação a de Bita e o Tinga em Pernambuco aqui pertinho de nós tem um investigue aí na página 85 agora que você já sabe o que é uma estação ecológica pesquise se em sua região possui alguma estação e escreva quando foi criada e onde se localiza então vocês já anotem aí que vocês vão pesquisar se foi se na nossa nossa região moço não foca na cidade não na região oeste na região oeste tem acho que lá para o lado de Luiz Eduardo eu acredito que tenha porque eu já participei de um de um curso a gente não tem estação estação ecológica a gente está começando alguma coisa aí de unidade de conservação em relação às nascentes vocês já ouviram falar aqui na nossa cidade mesmo em relação ao cuidado com as nascentes para poder tentar revitalizar o o riacho essas unidades elas estão as reservas biológicas se preocupam com a preservação integral de todos os seres vivos que a constituem assim como dos seus recursos naturais perdoada temos temos também o parque nacional que tem como meta proteger ecossistemas e temos agora o parque nacional a gente tem um aqui pertinho bem pertinho a chapada diamantina então é um parque nacional lindo lindo para quem já conheceu para quem já entrou por ali já passaram até próximo ali painácio e vai entrando ali naquela cidadezinha sua cidade Fabrício fala aí o nome as cidades que vocês vão Andaraí quem mais lá tu é viajado para aquelas bandas e não sabe o nome qual o nome das cidades que você vai quando vai para Andaraí Mucugezinho parece sei lá Fabrício está consultando os universitários então todas aquelas cidades ali da chapada são bem lindas e traz uma riqueza imensa e todas elas entram em unidades de conservação são produzidas são protegidas para poder não ocorrer desmatamento invasões várias coisas que a gente sabe que pode acontecer temos também o refúgio de vida silvestre que é onde é feito um espaço para colocar e proteger os ambientes garantindo garantindo um espaço em que determinados animais eles consigam se reproduzir ainda mais aqueles animais que estão próximos à extinção eles criam ou reservam um determinado espaço que tem aqueles animais para poder eles reproduzirem e não chegar à extinção já unidade de uso sustentável são unidades de proteção onde autorizam o acesso dos seres humanos onde a gente vai para poder fazer visitas no caso só que essa visita não pode ter interferência naquele ambiente aí nós temos a área de proteção ambiental que são conhecidas como APA área relevante interesse ecológico onde as pessoas vão para conhecer para visitar área relevante de interesse ecológico tem o vale dos dinossauros que é um dos mais conhecidos e mais importantes que é uma área onde eles conseguem registrar e observar as pegadas de dinossauros várias coisas bem interessantes da passagem deles aqui na terra bem interessante mesmo esse espaço e fica fica aqui no Brasil em João Pessoa João Pessoa esse espaço nós temos a floresta nacional formada por espécies de florestas com o objetivo de da sua utilização para a sustentabilidade temos a reserva extrativista que é proteger e garantir a utilização daquele espaço mas renovando sempre você vai extrair os recursos que você necessita daquele espaço mas também ao mesmo tempo você vai repondo para que aquilo não acabe que a regra a lei seria essa a gente utilizar uma coisa utilizar o espaço o meio ambiente mas repor para que aquilo não acabasse mas infelizmente não é o que acontece temos a reserva de fauna que é uma reserva onde tem várias espécies de animais tem a primeira reserva brasileira é uma em Santa Catarina é a Bahia da Barbitonga que foi criada em 2007 temos a reserva de desenvolvimento sustentável que é a primeira foi em Mamirauá em 1996 temos uma reserva particular de patrimônio natural que são aquelas que o nome já diz é particular e são criadas também para conservar ou para registrar como patrimônio um determinado espaço o próximo conteúdo nosso é a continuação a gente viu aí sobre as unidades de conservação de proteger de preservar de aumentar a população de animais ou de espécies que estão em extinção e tal só que aí para tudo isso envolve termos uma educação ambiental e o foco deles principal de toda essa educação ambiental é o medo de futuro faltar algo seja água seja alimento seja o que for só que as pessoas muitas não tem a consciência que um dia tudo isso pode acabar pode se esgotar então gente do céu que absurdo Lázaro então aí o que que acontece todo esse cuidado essa proteção eles agora entram com a questão da super população quando o ambiente ele é super lotado acaba alterando ou diminuindo alguns recursos naturais que é o que a gente vem falando aí da evolução das unidades de conservação para manter esses ambientes para que os seres humanos compreendam através de uma educação ambiental que é necessário sim proteger e cuidar do seu ambiente então para isso com essa educação ambiental o que que eles trazem está aí na página 97 um dos primeiros itens é o que que eles falam né vou ler um trechinho e aí a gente vai comentando no início do século 20 a população mundial era de aproximadamente 1,6 bilhão de pessoas é muito provável que neste ritmo em 2050 que está aqui pertinho né 2050 está bem ali chegaremos perto de 10 bilhões de habitantes e os recursos naturais serão os primeiros a sentir esse impacto a solução mais adequada para o problema da superpopulação é sem dúvida o controle da natalidade em conjunto com uma conscientização das pessoas em relação ao seu lugar no mundo ora quanto mais indivíduos mais necessidade de divisão dos recursos disponíveis ou melhor maior a necessidade de repensar a extração desses recursos de forma desenfreada a busca de alternativas talvez sejam um dos caminhos então uma das alternativas que eles fazem é o controle de natalidade vocês já ouviram falar? então eles querem controlar tem alguns países asiáticos que já tem esse controle de natalidade isso ela já faz de um dois filhos alguns vai reversando entre esses países a quantidade de filhos já devido a essa superpopulação não tem recursos o país quando ele acaba superlotando ele não consegue ter recursos suficientes para alimentar vamos focar na questão principal para alimentar os seres que ali vivem alguém mais alquinar vocês concordam com esse controle de natalidade? o que vocês acham? e aí o que vocês acham sobre o controle de natalidade? estou esperando a opinião de vocês é também Lázaro é mas aí você está querendo demais você está querendo selecionar as pessoas a questão maior mamãe está preocupada mãe chama ele lá para chutar bola lá na área então é isso que acontece como Helen falou a população vai aumentando os recursos vão diminuindo a questão é essa eu também estou igual Fabrício eu acho triste mas acho certo porque é pensando no amanhã mas naturalmente nós seres humanos já estamos nos auto selecionando olha o que acontece a maioria das famílias tem um ou dois filhos observem entre vocês um dois três no máximo não não está tendo mais como antigamente antigamente as famílias eram cinco seis sete dez filhos eram muitos filhos que as famílias tinham a maioria de vocês é um ou dois ou três não é isso a família de vocês em relação a filhos irmãos também os meninos de hoje em dia dão muito trabalho a tecnologia veio para ajudar mas ao mesmo tempo atrapalha e muito mas da sua mãe é né você sabe pois é então essa é uma essa é uma seleção que é feita que eles né estão preparando e é uma conscientização ano passado teve algo num museu eu acho que foi no museu de São Paulo falando sobre isso sobre a população tinha um número tinha um telão e nesse telão ia aumentando a população né a cada hora a cada dia quantos e fazia uma probabilidade daqui a 10 anos um exemplo e aí mostrava outros gráficos em relação a alimentos em relação a tudo e como é vocês falaram por um lado é muito triste mas para outro lado é pensando no nosso futuro se vai precisar de mais vamos supor carne vai ter que criar mais bois vai desmatar mais áreas e aí tanto é que teve também iniciou-se algumas reportagens em relação a alimentos exóticos né que teriam a mesma porcentagem de proteínas que uma carne teria que era alimentar de grilo de não sei o que teve algumas reportagens sobre isso vocês viram que já era focado nessa questão da superpopulação são alternativas alimentares porque se continuar dessa forma é desse jeito é buscar alternativas de alimentos porque a indústria agronomia não vai dar conta de se alimentar alimentar né dar alimento suprir a necessidade de toda a população é grilinho rã já começa a cultivar as rãs no banheiro agora que eu entendi oh gente falando nisso cadê os gafanhotos né tão vendo aqui o comentário de ladrão alguém sabe que fim deu os gafanhotos não vi será se comeram já os gafanhotos sumiu ninguém sabe do resultado desses gafanhotos comer grilo só que foi nessa onda de alimentação alternativa que o coronga apareceu vocês sabem né foram comer o que morcego mas foi isso isso não é mentira não não dizer deles né porque existe também uma uma pesquisa um que que foi feita em laboratório uma briga entre os países grandes a gente Brasil tem que ficar ó deixando eles brigar pra lá eles que é grande que se entendam oh gente vocês são resenha demais então continuando sobre essa super população essa alteração de população consequentemente como eu havia falando vai interferir na agricultura em várias coisas se for produzir alimentos se for plantar vai ter que desmatar muito porque é produção de esgoto e muitos esgotos eles ao tratamento joga de novo no rio mas mesmo assim eu não acredito que esse tratamento seja 100% acho que ainda desce um caninho ali pra poder e o esgoto mesmo falo nas grandes cidades né porque na nossa infelizmente o escoamento é direto mesmo pra o riacho não tem jeito tinha que ter uma empresa interessada para o tratamento até hoje nunca ouviu falar nunca ouvi falar que veio alguma empresa porque seria a que fornece água ela teria como responsabilidade em criar né uma rede de tratamento de esgoto porque ela tá fornecendo água mas às vezes não é isso que acontece acabou coloca outra limpa ela pede para colocar então é isso que acontece né nesse vai de qualquer forma é isso que vai acontecer em relação a poluição se aumentou todo o desmatamento todo isso vai acontecer o que poluição né porque vai desmatar vai queimar vai é quando a gente falou da água do esgoto vai tudo então a poluição vai ao extremo pra produzir alimentos pelas fábricas vai fabricar mais vai poluir mais né porque a alteração maior aí em relação as fábricas os países onde possuem maior fábrica ou região né são os mais poluídos então tudo isso é consequência e vai ser é diante da questão da superpopulação pensando num futuro distante mas ao mesmo tempo próximo né se a gente for analisar mesmo não está tão distante assim não consequentemente desmatamento poluição vem a degradação do solo porque quando você desmata você deixa o solo exposto e com essa exposição do solo a chuva vento tudo acaba destruindo o solo e quando não tem nada sobre aquele solo ele acaba morrendo o deserto ele não tem vida não é um ambiente onde se possa plantar devido a isso porque o solo ele está exposto ao sol ali então ele não tem a capacidade de adquirir os nutrientes que são através de todos os processos ali de decomposição que tem plantas que chove que tal então se não se você desmata uma área você não planta você não cuida nada vai haver a degradação aquele solo morre existem solos que não se pode plantar mais porque não nasce mais nada mesmo com tratamento com tudo acontece na nossa região não sei se existe já alguma área que é assim mas existem muitas áreas que são dessa forma que não conseguem mais haver alteração porque morreu o solo devido a todo desmatamento todo o mau uso tem que haver uma educação ambiental eu não posso plantar 10 anos vamos supor a mesma coisa naquele solo porque ele vai ficando pobre de nutrientes porque aquela planta vamos supor a planta ela só vai retirar o nutriente x se eu passo 10 anos só plantando aquela mesma planta ela só vai retirar o nutriente x do meu solo vai chegar uma época em que o meu solo ele vai estar pobre do nutriente x então existe então existe também uma alternância que eles falam de plantação para poder manter aquele solo estável para poder normalizar todos os nutrientes então assim é muito complicado e voltando lá a questão da população porque eu lembrei em relação ao solo eles pensam também em até distribuir a população não é só pensar em controle de natalidade é distribuir a quantidade de pessoas por cada país por cada região por cada cidade também é desta forma é dividir as pessoas por cidade por país por o que for onde tiver mais alimento levar aquela população onde tiver menos tirar e levando para aquele a outra região imagine aí a luta que seria a guerra que seria e lembrando que ela falou da água o nosso país é o país mais rico em água potável imagine a guerra que a gente ia enfrentar uma guerra imensa 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 eles já são loucos por a nossa Amazônia imagine por a nossa água a guerra que seria então assim é algo bem complicado mesmo pensar em tudo isso como eu estava falando da degradação do solo entrou eu também falei sobre o desmatamento para fazer pastos para fazer tanta coisa então assim é uma destruição imensa imensa que nós seres humanos estamos fazendo desenfreadamente o pouco que a gente puder para fazer puder fazer para mudar ou para conscientizar a população é uma vantagem imensa para nós até porque nós somos o futuro vocês é que vão estar mais anos à frente que eu comparando assim comigo porque vocês vão contribuir vão estar participando vão estar adquirindo coisas há mais tempo do que eu então vocês que tem que começar a ter essa iniciativa essa conscientização a esse cuidado em relação ao controle de água eu acho que até vocês estão tendo controle de água em casa alguém vivo alguém mais está tendo controle de água meu pai até não achei que vocês nem estavam banhando por isso que estavam controlando a água mas tem gente que está banhando 40 minutos pois eu estava confiante que nem banho você estava tomando que ó água uma economia show no sábado dia de feira pra que mais antigamente o pessoal falava isso né que só banhava no sábado no dia de ir pra feira e que não tem nem mais feira vai banhar que dia no banho ah no dia da live vai aparecer cheiroso na filmagem toda quinta agora dia do banho então é tudo isso que nós estávamos os três conteúdos né envolvem toda essa situação desmatamento caça predatória agora caça predatória na nossa região tem muito né você sabe que tem que o pessoal caça pra alimentar pra vender passarinho ave maria é o que mais a gente passa na rua vê gaiola zoada de passarinho também então tudo isso aí é existe né teve um mudando um pouquinho do estilo de animal vocês viram uma reportagem sobre uns cachorrinhos que estavam no fundo de um carro pra serem vendidos pois é que triste aquela situação né porque existem pessoas que já criam os animais que compram né o macho a fêmea só pensando realmente na reprodução e no comércio criam animais para o comércio né até os animais domésticos já já perderam este nome doméstico você criar ali pra brincar pra cuidar já perdeu tudo isso pois é Fabrício teve um foi uma reportagem são cachorrinhos de raça eu esqueci qual era a raça e aí tava o o carro completamente no fundo do carro cheio de cachorrinhos carro normal era de um pet shop só que o transporte o cuidado dos cachorrinhos teve uns dois já que morreram dois ou foi três cachorrinhos que morreram desidratados né do período do transporte de tudo eram dez mas acho que três morreram a última reportagem que eu vi parece que três tinham morrido no porque estavam desidratados né tiveram todos os cuidados mas acho que não resistiram se eu não me engano foi dois ou foi três desses dez que acabaram morrendo então fechando pra gente fechar a nossa live alguma dúvida sobre os nossos conteúdos compreenderam aí por um lado porque que é bom e por outro não sei sobre a superpopulação eu também não sei o outro lado por um lado é bom pelo outro não sei eu tô assim que a gente pensa muito num futuro né mas a gente não sabe eu não o que Paula? o que? tudo vou voltar tudo de novo não ah tá ei não entendi tudo lascou-se alguém mais? algo a opinar? algo a finalizar? silêncio total silêncio total então estão sem dúvidas então olhem só foi eu perguntar se tinha dúvida só que aí eu não não acompanhei achei que era outra coisa eu falei um bocado de coisa ao mesmo tempo depois eu me fico perdida no que que eu falei como a gente viu os quatro conteúdos eu quero que vocês eu sei que vocês não estão tendo muito tempo assim como eu também não tenho muito tempo podem ir adiantando as atividades ok sempre que tiver um tempinho muitas das atividades são daquelas de só de marcar né de alternativa objetivas então vocês podem ir adiantando as atividades se vocês tiverem com o livro aí com o lápis podem ir anotando aí no livro é página 81 a 83 vocês podem estar fazendo é ir adiantando pra próxima semana no caso dessas atividades eu vou solicitar a próxima semana mas caso vocês tenham tempo entendeu que quiser ir adiantando pra poder chegar no dia vocês já estarem mais tranquilos porque eu acho que na próxima quinta a gente só vai fazer correção acho que eu não vou fazer live com vocês não só receber as atividades corrigir no privado normal igual a gente tava fazendo entendeu quem sabe eu não abra um pouquinho vai depender de vocês vocês estão gostando se vocês estiverem gostando vai faça sim distrair um pouco né sair daquela rotina fazer resenha é bom mesmo eu nem vejo a hora passar olha só não sei vocês se vocês estão entediados né pode ser que tem alguém que esteja entediado já são 4h24 que é Lázaro ah tá é porque eu tô vendo o microfone de Lázaro mexendo então vocês estão gostando sejam sinceros porque ah tá é porque assim pra mim tá normal natural como se eu estivesse na sala não tá igual como se eu estivesse na sala de aula tô mentindo mas é um momento como de descontração tanto é como eu tava falando eu não vejo o tempo passar já são 4h25 a gente entrou era o que 3h e pouco né mais de uma hora de relógio então para mim posso ser que esteja estando agradável mas pra vocês não é por isso que eu quero a opinião sincera de vocês tá sendo agradável alguém mais Ellen diz ela que tá com o microfone aberto pode opinar gente pode escrever aqui do lado caso não queira afi maria que absurdo pra mim tanto faz tem que falar assim eu quero brincadeira não mas como eu tô falando podem ser sinceros fiquem à vontade a gente tá aqui como aprendizado também né para nos aperfeiçoarmos juntos diante de tudo isso no momento é o que a gente pode estar fazendo aos poucos né se adaptando é um momento de estar próximos e ao mesmo tempo estar longe né porque a gente tá longe um do outro mas é uma lembrança da nossa sala de aula né um pouquinho da nossa resenha da descontração então assim eu espero que vocês é estejam gostando deste momento e que estejam conseguindo adquirir ao menos um pouquinho de aprendizado né de tudo isso tá bom dúvidas sempre vocês podem dúvidas vocês podem estar tirando viu tem alguma dúvida alguma coisa vocês podem estar trazendo verdade e ele disse que não precisa é não precisa isso claro só se eu exigir para abrir o vídeo abre o vídeo aí então pelo menos a parte de cima quem é que tá pedindo passar aí gente que horror Gisele é uma vez na semana Gisele ah tá então toda quinta-feira pela manhã você lembra de botar seu celular para carregar tá bom seu celular esquentou Lázaro mas vocês ficam com ele na mão ah então é por isso é isso isso é porque vocês estão na mão com o celular na mão muita gente mesmo à distância acaba ficando um pouquinho ansioso é algumas alterações mesmo no próprio organismo e acaba o organismo soando as mãos soam os pés soam e aí o que acontece quando a gente soa é porque tá querendo resfriar o corpo ao mesmo tempo que tá querendo resfriar o corpo o corpo tá ali aquecendo e lembram da troca de calor que o nosso organismo faz um com o outro não sei se eu já trabalhei isso com vocês e aí um com o outro com o ambiente ou com o que for e aí o que acontece a gente troca o calor com o celular e aí ele acaba esquentando mesmo até porque ele é um ser que não tem vida então ele é frio então o calor que a gente vai passando pra ele é o que vai aquecendo fora o processador né que ele vai girando ali e vai aquecendo naturalmente tá vendo você falar de tudo um pouquinho você quer falar sobre o que brincadeira então tenha um excelente fim de tarde Deus abençoe vocês bom final de semana bons estudos precisando é só falar comigo ali ó ó tia fala aqui um pouquinho comigo estou disposta a ajudar vocês no que for preciso ok quiser me ver assim já acostumei mostrar essa cara grande mesmo fica à vontade pode me chamar ó tia quero conversar ó tia me tira do tédio quero fazer resenha se eu puder pode contar comigo certo então nossas quintas aí vai ser pra tirar um pouquinho do tédio certinho vocês também são minhas pedras preciosas beijo beijo e que Deus abençoe vocês beijo beijo tchau tchau tchau